Distribuição Mundial Filmes Há muitos e muitos anos atrás, no reino antigo de Aran, vivia um grande guerreiro. Um homem que ganhou todas as batalhas que já lutou e conquistou cada cidade que já entrou. Para seus inimigos, ele era conhecido como um lutador feroz. Mas para seus compatriotas, ele era um herói amado. Ele era um líder, um general e um feroz conquistador de muitas batalhas. E também seu maior inimigo em breve estaria diante dele. Seu inimigo, o Orgulho. Você está em casa! Finalmente! O mestre Naman retornou. E quase sem nenhum arranhão. E de fato, nenhum homem ou espada jamais poderia feri-lo. Não é mesmo, senhor? Vocês devem estar famintos. Por favor, entrem. Preparamos um banquete em sua homenagem. Diga, Naman. Você está doente? Receio, querida. Que só ficou pior. O que quer que seja essa doença, está se espalhando. Eu sabia que ele estava doente, mas lepra. Me parece tão injusto. Não se preocupe, minha senhora. Deus sempre cuidou do mestre Naman. Tenho certeza que tudo isso é parte de seu corpo. Ele vai viver? Eu receio ser bem ruim. Me desculpe. O general Naman é um homem forte, mas nenhum homem sobreviveu a isso. Eu sinto muito. Espere, Sasha. Não se aproxime. Não quero que você sofra como eu. Mas o médico disse que você vai... Eu sei, mas temos que ser fortes. Mas eu não posso tocá-lo, Naman. E a doença não tem cura. Se eu puder sugerir, meu senhor, eu conheço uma cura. Cura? Há um homem em Israel, minha terra natal, que pode ajudá-lo. Ele é um profeta que se chama... Israel. Não preciso da ajuda deles. Não há profetas aqui em Arã? Meu amor, você precisa de toda ajuda que puder. Está morrendo. Pode ser, mas eu antes morreria nas mãos de meu próprio povo do que na mão de estranhos. Está me dizendo que vai desistir? O grande general Naman? Esse profeta hebreu do qual você fala, Diga-me, ele é mesmo tão grande? De fato, seu nome é Eliseu. E sua sabedoria é lendária. Muito bem. Preparem-se para a jornada. Veremos se esse profeta é tão grande como você diz que é. Vamos à paz. Vamos andando. Samaria fica logo ali na colina. Esses samaritanos não sabem quem eu sou. Eles deveriam estar me dando uma recepção de herói. Por que não me saúdam? Parem a caravana! Chegamos, mestre Naman. É a casa do grande Elias. Onde está o tapete vermelho? Ou o jardim suntuoso? Ou os guardas cerimoniais? Onde está o palácio? Eu receio que isso é tudo. Elias mora ali dentro. Sabia que jamais deveria ter vindo aqui. Posso ajudá-lo? Sim. O grande general Naman de Arã está aqui para ver Elias. Ah, sim. Estávamos esperando por ele. Espere aqui, sim? O leproso já chegou, senhor. Estou vendo. Convido-o para entrar? Não, isso não será necessário. Diga ao general que se ele quiser curar a sua lepra, deve ir até o rio Jordão e se banhar sete vezes em suas águas. Mas, senhor, ele está esperando para vê-lo. Não recebê-lo não seria uma ofensa, senhor? Isso não é importante. O senhor me disse o que Naman deve fazer. E agora só depende dele fazê-lo. Agora, por favor, entregue a mensagem. É uma honra, senhor. Isso sim é uma grande recepção. Obrigado, Elias. Na verdade, senhor, eu não sou o profeta. Sou um de seus discípulos. O quê? Elias me pediu para dar-lhe uma mensagem. Para curar a sua lepra, você deve se banhar no rio Jordão sete vezes. Isso é um insulto. Quem, seu mestre, pensa que eu sou? Um camponês? Sinto muito, senhor, mas se desejar ser curado, deve seguir as palavras do profeta. Deus esteja contigo. Isso é tudo? O grande Elias é bom demais até para me ver. Se me permite, senhor, a ajuda de Deus frequentemente vem de lugares inesperados. Sim, mas do barrento rio Jordão, eu preferiria me banhar nas águas limpas do rio Damasco. É, mas viemos tão longe. Isso não tem importância. Se for dessa forma que serei tratado, prefiro levar meu problema para outro lugar. Ah, não! Não! Acorde, Nama! Acorde! Não, minha senhora. Não pode tocá-lo. Sua pele está infectada. Rápido! Me traga um pouco de água e linho. Onde estou? O que está acontecendo? Está tudo bem, mestre. Estamos aqui. A dor é insuportável. Está se espalhando pelas minhas pernas. Você não pode continuar assim. Seu próprio orgulho irá matá-lo. Meu orgulho é tudo o que me restou. E quanto a mim? Isso não tem nada a ver com bravura, Nama. Tem a ver com confiança. É verdade, senhor. Deveria pelo menos tentar o que o profeta disse. Ele deseja seu bem. Está bem. Mas ainda tenho minhas dúvidas. Ajude-me a levantar. Isso é humilhante. Não acredito que deixei vocês me fazerem isso. Um pouco de humildade nunca machucou ninguém. Tenho um pouco de fé. Vim que um profeta hebreu que me evitou? Pelo que eu saiba, ele poderia ser uma farsa. Ele não é, meu senhor. Eu lhe asseguro. Mas terá que acreditar. Precisa tentar. Nada. Essa cura é uma farsa. Foi um tolo em ouvir aquele tal profeta. Você está errado, Nama. O tolo é aquele que não escuta. Você só mergulhou uma vez. Vamos, continue. Continue. Chega. Essa água queima. Já fiquei tempo aqui demais. Você só se banhou seis vezes. Precisa fazer sete. Mais uma vez. Isso é um milagre. Minha pele é igual a de um bebê. Fui curado. E a melhor parte é que eu posso finalmente segurá-la, Sasha. Venha, querida. Não sei por que duvidei de Eliseu. Ele é realmente sábio. Por que não vi isso antes? Por quê? Por que o orgulho o cegou? General Naman, eu lhe apresento Eliseu. Eliseu? Sinto por ter duvidado de você. Permita-me recompensá-lo para eu mostrar minha gratidão. Levante-se. Quem pensa que eu sou o Deus para se curvar a mim? Você não deve me agradecer, e sim a Deus. E a sua vontade de dar ouvidos a Ele. Certamente. Não duvidarei dEle novamente. Ah, então você aprendeu. Está na hora de voltar para sua casa. Mas por favor, vá em paz. É uma mensagem que vou obedecer prontamente. Naaman voltou para seu reino mais sábio e mais humilde, tendo aprendido que muitas vezes a ajuda pode vir de formas um tanto inesperadas. Beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri